Oi gente, vocês estão bem? Hoje eu vim com um vídeo que eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Eu vou fazer aqui com vocês um negócio que é o seguinte, ó. Nunca mais vai faltar pão na sua casa, porque nós vamos fazer aqui um pão super fofinho e macio de frigideira em minutos. E sabe do mais? Não tem glúten. Pensa num trem gostoso? Vem comigo. Pra começar esse pão, vou colocar aqui dentro três ovos inteiros. Vou colocar também uma pitada de sal. E não precisa mais sal do que isso não, gente. Vocês vão entender por quê, quer ver? Ó, uma pitadinha de sal. E aí, vou dar uma leve batidinha aqui nesses ovos, tá? Agora, eu vou acrescentar aqui três colheres de sopa de requeijão cremoso. O que você tiver costume de comprar aí na sua casa. E dá certo também. Sabe aqueles cremes de queijo, creme de ricota? Também dá certo. E o requeijão tem sal. Lembra que eu falei pra vocês que eu não ia colocar muito sal? Por causa disso. Vou colocar também 50 gramas de queijo ralado, que também tem sal. E vou dar uma misturada aqui agora. Não tem chance de não ficar bom, né? Agora, gente, nós vamos acrescentando aqui, aos poucos, uma xícara de chá de amido de milho, tá? A minha xícara é de 240 ml. E aqui corresponde a 150 gramas de amido de milho. E vamos mexendo aqui, ó. E agora, eu vou acrescentar meia colher de sopa, 7 gramas de fermento pra bolo. Fermento químico, tá? E vamos dar uma misturada aqui na nossa massa. Tenho aqui, essa frigideira, que é dupla, sabe? Que você encaixa uma na outra aqui, ó. Que é aquela panquequeira. Não precisa ser essa. Pode ser qualquer frigideira que você tiver aí na sua casa. Você vai colocar... Em vez de você colocar essa... A outra frigideira em cima, você vai pôr uma tampinha. E eu vou explicar direitinho pra vocês lá na chama do fogão. Primeira coisa, gente, olha. A chama do fogão aqui tá alta. Se você abaixa aqui, ela tá baixa, mas ainda tá alta. Então, o que que você vai fazer? Você vai rodando ela como se você fosse desligar o fogo, ó. E você vai pegar essa chama bem baixinha, tá vendo? Agora, eu vou colocar aqui a frigideira. Que pode ser qualquer uma que você tiver na sua casa. Que tenha um tamanho assim. Eu acho que essa daqui, eu vou medir pra vocês. Deve ter uns 20 centímetros de diâmetro. Mas, se você tiver uma frigideira menor, você pode fazer dois pãezinhos, né? Eu vou fazer de uma vez aqui. Então, eu vou usar essa daqui, ó. Untei bem. E agora, eu vou pegar a nossa massa e vou despejar ela todinha na frigideira. De uma vez só, ó. Agora, gente, eu vou encaixar aqui, olha, a outra frigideira. E como eu disse pra vocês, pode ser uma tampinha, tá? Se você tiver na sua casa, vamos deixá-la naquela chama bem baixinha, abafadinho o nosso pão. Deixei aqui por oito minutinhos. Aqui no meinho, gente, ele tá molinho. Mas, aqui do lado, eu já percebo que ele tá douradinho. Então, se você estiver usando a sua tampa e não duas frigideiras como essa daqui, é só você pegar essa espátula e você virar o seu pão, tá? E aqui no meu caso, eu vou encaixar aqui, ó. E vou virar agora pro outro lado. Olha só como já tava bem douradinho do outro lado, tá vendo? Agora, eu vou deixar aqui mais uns três minutinhos pra dourar o lado de baixo. Olha que coisa mais linda. Um pão feito em minutos, gente. Deixei oito minutos de um lado e três minutos do outro. E esse pão maravilhoso de maizena sem glúten. Olha só, escuta. Tá vendo, ó? Ficou um pão perfeito. E agora, nós vamos partir aqui pra ver. Olha isso, gente. Que perfeição de pãozinho. Isso aqui feito em minutos na frigideira. Vê se dá pra acreditar numa coisa dessa, olha. E tem casquinha, tá? Ele tem casquinha ainda. Olha pra isso. Que coisa mais linda. Olha, ó. Super fofinho, ó. Imagina isso aqui com uma manteiguinha ou com uma geleia. Olha, eu já vou na manteiga. Já tá derretendo de tão quentinho que ele tá. Vamos pra hora difícil, né? Hummm. Fofinho, com sabor de queijo. Um cafezinho com leite. Bom demais. Já me diz aí. Você conhecia esse pãozinho? Gente do céu, é gostoso demais. Eu não falei pra vocês. Nunca mais vai faltar pão na casa de vocês. Porque pensa um pãozinho gostoso. Fica idêntico com aquele que vai no forno. Com fermento biológico. Só que esse, você faz assim na hora. Chegou uma visita. O filho chegou da escola. Rapidinho, você faz. Já me diz aí. Que nota a Bri merece hoje? Aproveita, deixa aquele like. Inscreva-se no canal se não for inscrito. E compartilha o vídeo. E o vídeo de hoje foi esse. Um beijo enorme pra vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí